Música As comissões de assuntos municipais e meio ambiente, também instaladas nesta quinta, ressaltaram a parceria que pretendem manter com o governo do estado. Entre as metas destacadas, estão a melhoria na saúde da população, com a ampliação do atendimento mais perto do local de moradia e a preservação do meio ambiente, temas cada vez mais cobrados pelos eleitores. Com a experiência de executivo em Maricá, o deputado Renato Machado do PT foi eleito presidente da comissão de assuntos municipais. Tendo como vice Carlos Macedo, que já foi presidente da comissão, os dois querem que os 92 municípios recebam o melhor atendimento hospitalar, uma demanda cada vez mais necessária. Maricá não tem nenhum hospital federal, nenhum hospital estadual. Nós temos dois hospitais municipais. Nós construímos o Che Guevara, que foi uma referência, inclusive, no atendimento ao Covid-19. Hoje é um centro de referência de urgência e emergência. E isso nós temos que aplicar nos outros municípios, porque a distância é muito grande, a capacidade de atendimento do estado é pequena em relação a isso. Então, ter essa parceria do estado com o município, que voltaram a funcionar as UPAs na integridade, como foi no passado. Hoje tem muitas UPAs que foram fechadas nos governos passados. A gente tem que buscar resgatar essa política pública, porque ela dava essa resposta imediata ao munícipe. Ele tinha a UPA como um lugar de urgência, da necessidade dele pessoal. A vida de todo mundo começa nos municípios. No município, quando a gente fala, destaca a visão e a defesa municipalista, é como nós falamos hoje aqui na implantação, que sempre foi uma pauta minha, de que nós temos que ter polos industriais, a depender da vocação de cada município, polos agrícola, polos de educação, para que o trabalho, para que a renda, para que a qualidade de vida, para que a boa educação, para que a saúde de qualidade esteja no município, ou seja, perto de onde mora o munícipe, e dessa forma não tenha que fazer grandes deslocamentos e passar boa parte do tempo dentro de uma condução, às vezes intermunicipal. Eu já tenho uma indicação legislativa, a qual pede para a região serrana um centro de imagens. Então, as pessoas, quando forem fazer algum exame de imagem, vão ter muito mais próximos à sua casa. Então, assim, a gente pode estar falando de diversos outros temas dessa comissão. Então, eu digo que é uma das comissões mais importantes do Parlamento, mais importantes da LERJ, porque trata diretamente de melhorar a qualidade de vida do morador do estado do Rio de Janeiro, do morador de cada um dos 92 municípios. Já a Comissão do Meio Ambiente tem como objetivo melhorar a qualidade de vida dos cidadãos com saneamento, limpeza de rios, preservação das matas. Para isso, contam com o apoio do vice-governador Tiago Pampolha, que já presidiu a comissão quando parlamentar. A gente está aqui na Comissão do Meio Ambiente, hoje eleito para presidir essa importante comissão pelo próximo bienio, para justamente entender todos esses temas do estado do Rio de Janeiro e eleger, a partir da próxima semana, depois do Carnaval, as prioridades de atuação da comissão, que eu já adianto, uma delas vai ser a questão do saneamento, da concessão de saneamento, porque o Rio de Janeiro sofre muito, sobretudo as populações mais carentes, com seus corpos hídricos infectados, com doenças advindas disso, com a própria enchentes e alagamentos. Na comissão de indicações legislativas, foi eleito como presidente o deputado Felipe Soares e para vice Célia Jordão. A meta é atender as demandas do legislativo em parceria com os municípios e o governo do estado. Iremos analisar, aparecer as indicações simples, indicações legislativas, adequando sempre ao que as outras comissões também vão enunciar conforme seus trabalhos. Essa comissão vai trabalhar sempre de forma colaborativa e nós estamos aqui para desempenhar o melhor trabalho, dando retorno não só para os nossos pares, como também para os eleitores que têm seus anseios aqui e sempre tornar a comissão sempre útil a todas as demandas que ela receber. Para a comissão de direitos humanos, a deputada Dani Monteiro foi eleita presidente. Ela, que já tem experiência na área, vai ter como vice o deputado Márcio Gualberto. O objetivo é seguir conseguindo manter uma comissão que é extremamente ativa e atuante, não é de hoje, não é de ontem, mas são mais de três décadas de assistência à população, de acolhimento em caso de violação de direitos humanos, mas acima de tudo, de um trabalho incessante para a promoção dos direitos humanos. Então, nossa comissão seguirá mantendo o atendimento aqui na sede da LERJ, manterá o zap da cidadania e produzirá políticas públicas a partir de audiências públicas, a partir de visitas técnicas e de fiscalizações de promoções e violações de direitos humanos que estejam ocorrendo no nosso estado. Legenda Adriana Zanotto